Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou apresentar pra vocês os dubladores dos principais personagens do filme Han Solo, Uma Story Star Wars. Viver com a gente nunca mais sai dessa vida. É melhor colocar o cinto. Sim galerinha, essa semana aí na quinta-feira chegou nos cinemas o novo filme aí, né, do universo Star Wars, o filme do Han Solo. E hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens, né. Lembrando que o link completo está na descrição do vídeo, então esmaga o like, se inscreva no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas e vamos ao que interessa, vamos a todos os dados da dublagem. Começando pelo estúdio aonde foi realizada a dublagem, que é o estúdio TV Group Digital. E a direção da dublagem foi feita pelo diretor e dublador Fábio Azevedo. E a tradução também foi feita pelo diretor, dublador, tradutor Sérgio Cantu. Vamos começar, obviamente, com o personagem do Han Solo, que é interpretado pelo ator Alden Erner-Rite. Eu acho que assim que se pronuncia o sobrenome dele é bem complicado. E no Brasil, o dublador dele é o Fabrício Vilaverde. Fabrício Vilaverde é bastante conhecido por dublar um personagem do universo de seriados da Marvel na Netflix, que é o personagem do Punho de Ferro. Isso acaba com Nova I... Eles me querem de fora porque eu sou o único que pode destruí-los. Além disso, ele é bastante conhecido por ser a segunda voz do Finans Fly no Finans e Ferb. Obrigado por vir, realmente adoramos. É um prazer. Você é o recordista mundial de tempo na frente de uma câmera de TV, 17 mil horas. Você tem alguma dica pra gente? Ah, tenho sim. Devíamos se vestir melhor, sabe? Nesse filme, nós temos uma espécie de mentor que é o Tobias Beckett, que é interpretado pelo grande ator Woody Harrelson. E no Brasil, o dublador dele é o César Emílio. César Emílio já dublou outro personagem do Star Wars. Ele dublou o Inquisitor nas animações do Star Wars. Mas é muito simples. Eu sou o Inquisitor. Bem-vindos. Não é novidade pra ninguém, o Han Solo tem uma espécie de amor ou crush, como vocês gostam de falar, que é a personagem Kira, que é interpretada pela atriz Emilia Clarke. E no Brasil, quem dá voz a ela é a Fernanda Bulara. Fernanda é bastante conhecida por ser a principal dubladora da atriz Ashlyn Teasley aqui no Brasil. Provas, baile, todos estão ocupados. Eu pensei em selecionar uma coisa bem modesta. Ai, quem sabe um show com uma única mulher? Outro personagem que estava sendo muito aguardado nesse filme é o personagem do Lando, que é interpretado pelo ator Donald Glover. E no Brasil, quem dá voz a ele é o dublador Gabriel Noia. Gabriel Noia é bastante conhecido por dublar o personagem Dendy no Dragon Ball Z. Já que falaram no assunto, eu também trouxe problemas pra resolver. E acho que vou fazer agora. O quê? O quê? Não me diga que no seu planeta também tem esse tipo de coisa. É lógico, quem quiser ser um bom descendente da família do dragão tem que estudar. Obviamente que se estamos falando de um filme do Star Wars, nós temos um vilão. E nesse filme, o vilão é o personagem Dryden, que é interpretado pelo ator Paul Bettany, que no Brasil tem a sua voz feita pelo dublador Eduardo Borghetti. Uma curiosidade sobre Eduardo Borghetti é que além de dublar o Paul Bettany no filme do Han Solo, ele também dubla o Paul Bettany quando ele vive o Visão nos filmes da Marvel. Uma curiosidade bem legal é que pela primeira vez, eu acho, nós temos uma robô mulher nos filmes do Star Wars, que é L337, que nos Estados Unidos tem a sua voz feita pela Phoebe Wall-E-Bridge. Já no Brasil, a voz dela é feita pela Mayra Paris. Mayra dubla a Honey Lemon na série animada do Big Hero. Um dos personagens mais curiosos e que eu particularmente mais gostei do Han Solo é o Rio Durant, que tem a sua voz nos Estados Unidos feita pelo ator John Fravaux. Já no Brasil, a voz dele é feita pelo dublador Alfredo Rolo. Alfredo Rolo é muito conhecido por ser o dublador do Vegeta no Dragon Ball Z. Por favor, cuide dele. Comenta aqui embaixo se vale a pena futuramente eu fazer um especial quem dubla Dragon Ball Z, que tem personagem pra caramba. Outra personagem que nós temos é a Enfis, que é interpretada pela atriz Lily Newmark. E no Brasil, a dubladora dela é a dubladora Flora Paulita. Flora é bastante conhecida por dublar a Moed no Naruto. Outra personagem mulher que nós temos é a Val, que é interpretada pela atriz Tandy Newton. E no Brasil, a voz dela é feita pela dubladora Adriana Pissardini. A Adriana dubla uma personagem bem peculiar, que é a Clover no Três Espiães Demais. O próximo personagem da lista é um spoiler. É um personagem que, na verdade, ele é um fanservice. Então, se você ainda não assistiu ao filme, eu recomendo que, se você tem problemas com spoilers, você deixe o seu like e saia do vídeo. Ou, se você não tem problema, até porque o personagem nem tem tanta importância assim no filme, você pode assistir. Mas, lembrando, é um spoiler. Não quero depois ver a gente reclamando nos comentários, que eu dei spoiler. Spoiler, 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 spoiler. Pelo amor de Deus. Nesse filme, nós temos um grande, grande fanservice, que é a participação de um personagem que é bastante querido pelos fãs do Star Wars, que é o personagem Darth Maul, que tem a sua voz original nos Estados Unidos, feita pelo Sam Witwer. Já no Brasil, o dublador do Darth Maul é o Maurício Berger. Uma peculiaridade bem legal sobre o Maurício Berger é que ele já havia dublado o Darth Maul nas animações do Star Wars. Ou seja, ele já é o dublador do personagem e eles o recrutaram para dublar o personagem no filme. Que foi uma participação, assim, que não muda muito a história, mas é aquele fanservice que nós nerds adoramos. Talvez esteja protegendo alguma coisa. Não protegendo alguém. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse Quem Dubla Han Solo, que é um filme que eu particularmente gostei. Não achei o melhor filme da história, mas é um filme que eu gostei. Gostei muito da dublagem. A dublagem está muito bem feita. Se eu tivesse que dar uma nota para o filme, eu daria uma nota 6,5, 7. E nota para a dublagem, uma nota 9,5, porque eu sou uma pessoa difícil. Para eu dar 10, a dublagem tem que estar espetacular. E essa dublagem está sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerds, caso você não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.